Estava aqui passeando bem de boas, curtindo a minha vida, bem tranquilo, e dou de cara com essa família de Xantungossauro. Olha só, não me ameace, Xantunga. Amigo, amigo, amigo aqui, ó. E rapaz, ó! É por isso que ele tava ameaçando, velho, eu achei que era pra mim, mas é pro Sushumimo. Tá do outro lado ali, o Sucumão, no caso. Vou cuidar aqui de vocês. Agora eu vou ser um tio adotivo. Eu me inseri na família. Tá, o Sushumimo tá pra lá, tranquilo, paradão, bem de boa. Paradão mesmo, ele tá estátua ali. Será que eu vou vencer na vida? Olha aqui os pequenininhos. Oh, não deixa... O que é isso? Vai deixar aqui os caras? Ah, é que ele tá confiando em mim, né, galera? Tá confiando em mim. Dois Diganotossauros ali, ó. Tô vindo pra cá. Tem o Sushumimo ali do outro lado e tem dois Gigas lá em cima. Venham, pequenos. Fiquem comigo. Vou ameaçar já. Isso aí. O Xantuga já tá ameaçando. Isso aí. Fica perto. Fica perto, pequeno. Fica perto. Olha só o tamanho deles, velho. Gigante. Tá, vamos subindo aqui. Bem de boa na cautela. Tá, eles estão indo pra lá. Isso, o Xant. Conseguiu afugentá-los. Muito bem. Bom trabalho! Os Gigas já foram lá pro outro lado. Muito bem, muito bem. Vou ameaçar. Pra mostrar que eu também, né, sou agressivo, claro, né. Aqui tem um Camara. Vou dar uma amizade pra ele. Pronto. Aí, ó. E tem ninho aqui, ó. Será que é um ninho dos... Eu acho que é, na verdade. Vou colocar comida aqui, ó. Acho que é um ninho dos Chants. Tem vários Chants, pelo que eu tô vendo. É mesmo, é. Esse aqui já tá com 300 agora. Perfeito, ó. Tudo bem que eu tive que sacrificar um pouquinho da minha comida, mas não tem problema. Opa, opa. Tô indo aí. Vou ajudar. Aí, ó. Vou ameaçar também. Ó, os giganotos estão só de olho. O vento está se virando. Só vendo ali o que que vão fazer. Aqui o Camara ameaçou. Boa, Camara. Isso aí. Vou ameaçar. Estamos fazendo tipo uma barreira protetora. Estilo dinossauros da Disney. Ó, vou dar uma cabeçada também. E eu escutei outra coisa aqui pra cima. O que foi isso? Um Carnotauro? Ah, não. Olha ali, ó. Tem um Uta. Ih, rapaz. Dois gigas aqui. Tem um Uta sentadinho. Só observando com pipoca. Comendo pipoca. Ele vai querer olhar a batalha, provavelmente. Eu acabei de escutar Carnotauro. Pelo menos eu acho que é. Tô gritando aqui. Os gigas ainda estão pensando o que que vão fazer. Será que a gente vai sofrer ataque por cima? Olha quanto Chants. Todo mundo aqui, ó. Empenhado na defesa. Os pequeninos já tomaram água. Então eles não precisam descer lá. Isso aí. Vamos nos aproximar. Ó. Boa. Isso aí. Isso aí. Sai daqui. Expulsando, galera. Expulsando. Sai daqui. Os outros aqui só tão olhando. Tão nem aí. Beleza. Aí vou me juntar aqui ao pessoal. Pronto. Aí vou deitar agora um pouquinho. Só pra recuperar. Vou ficar aqui descansando. E vou ficar de olho nos Uta raptores que estão aqui em cima. Opa. Tem um se aproximando aqui, ó. Tem um se aproximando. Toma. Quase acertei. Aí, cara. Quase pegou. Passou muito perto. Muito perto mesmo. Ele deve estar... Ó, o Giga quase foi pegar ele. Muito bem. Cara, que ele passou muito rente aqui. Ó o Carnotauro ali. Falei que tinha. Então temos Giga, Uta e Carno. Dois Carnotauros, na verdade. E tem alguns bichos lá em cima. O que é aquilo? É o Tarraptor também ou o Dilophosaurus? Ou Carnotauro? Não sei. Fiquem juntos, pequenos. Fiquem juntos. Vou ficar em pé já também. Pra proteger. Os Gigas agora eu acho que decidiram ir embora. Pegou ali o filhotinho de Diablo Ceratops ali embaixo. Nem tinha visto que tava chegando aqui Ceratopsidius. Chegou um Trike agora. Será que tem um pulinho ali? Chegou um Trike. E ele tava com o filhote de Diablo, mas infelizmente não sobreviveu. Tem uns Carnotauros passando ali. Provavelmente aqueles Carnos ali não fazem parte daquele outro grupo. Porque tinha dois grupos. É, no caso parece que tem dois grupos, né? Tinha um grupo que foi pra lá e o outro agora foi pra lá. Pelo menos agora... Ih, já acabou a carcaça. Eu ia dizer que pelo menos agora eles tinham uma carcaça, mas... Não durou nada. Já acabou. Tá, o camarada tá se aproximando. Os Chants estão aqui. Mais Carnotauros lá em cima. Caraca, quanto Carno. Vou chegar aqui e dar um grito. Ó, mandou amizade. Amizade pra vocês também, então. Aqui é agressividade até que se prove o contrário. Agora que eles mandaram amizade, eles não podem fazer muita coisa pra gente. Tá o Tinho ali comendo a carcaça. Tá de boa. Agora eu tô de olho nos Carnotauros que estavam ameaçando aqui em cima. É que olha aqui, hein? Os Carnotauros voltaram aqui. Aquele grupinho D2. Grupinho D2. Aquela dupla D2 que tinha descido pra lá. Retornaram. E se juntaram com os outros Carnotauros. E agora os Carnotauros voltaram porque os Gigas apareceram de novo e começaram a tacar terror aqui. Ih, a gente vai ter que fazer alguma coisa. Tão vendo. Ou migrar, tipo, sair daqui. Ou eliminar esses Carnivoros de uma vez. Eu não sei. Mas a gente tá aqui, ó. Esperando, aguardando. Não sei quem é o líder que vai... Chegou um Teresino aqui. Eu nem tinha visto esse Teresino. Chegou do nada esse Teresino. Mas enfim. A gente vai ter que aqui aguardar a ordem do líder. Pra poder seguir adiante. Vou ficar com os pequenininhos aqui. Doze segundos depois. Ó, os pequenos aqui tão de prontidão. Um desceu ali. Ai, ai, ai. Eu vou ter que vir proteger ele. Sério. Não posso... Não posso deixar eles ficarem sozinhos. Ó, 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 ó. Ai, 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 socorro. Socorro. Galera, galera. Vocês não viram o Giga aqui? Eu tô sozinho. Ó, outro vindo, ó, outro vindo. Ó, outro vindo. Ó, outro vindo. Ah, vou ter que me sacrificar. Não, não. Toma. Dei a cabeçada. Ah, tomei uma mordida. Não, eliminou, velho. Ah, eliminou. Ó, eu tentei, galera. Eu tentei. Eu tentei. Eu até fui dar aqueles chutes, mas como eu tava correndo pra ir em direção ao Giga pra me atirar na frente, eu não consegui dar aqueles chutes. E também, né, aqueles chutes não iam ser o suficiente pra combater os giganotossauros. Né, um chute. Precisa de mais. Então, no final das contas, eu sozinho não fui suficiente pra defender. Por que que vocês não vieram aqui, ó? Por quê? Olha o tamanho que a gente tem essa família. Eles não vieram ajudar. Fui sozinho. Sozinho. Tá, louco. Tô triste aqui, ó. Dois sangramentos ainda. Machucado. E nem consegui protegê-los. Triste. Pelo menos temos alguns pequenos ainda. Ó, os carnotauros estão indo embora agora. Eu acho que eles estão indo atrás de alguma presa. O grupão desceu tudo pra lá, ó. Naquele laguinho que tem lá embaixo. Aqui tá os giganotossauros ainda devorando a carcaça dos filhotinhos. Eu ainda estou com dois de sangramento. Vocês podem ver aqui, ó. Que eu tô com nove de sangramento. De bleed. E ali tá o Shunt tomando água. O Tere passou agora do nosso lado. Ok. Vou ficar aqui deitado. E bom. Eu ainda tô com dois de sangramento, né? Então, tem que esperar. Não tem muito o que fazer. Se eu me levantar, eu vou ficar muito ferido. Tipo, é capaz de eu chegar morto lá em cima se eu tentar subir. Ó, o cara sentou do nosso lado. Obrigado. Embora eu ainda esteja com muita raiva de vocês. Meu nome é Ari e eu não tô nem aí. Três e vinte e oito da manhã. Ainda estou aqui deitado, agonizando. Tô tela a quatro. Isso que eu fiquei deitado, né? Os filhotinhos estão ali. Eu acho que eles vão embora. Um dos giganotossauros foi embora. Porque, tipo, ele subiu aqui. Não vi mais pra onde ele foi. Os carnotauros ainda estão na redondeza. Aliás, tem um lá vindo pra cá. Os chantes estão migrando. Deixa eu ver como é que eu tô aqui, ó. Tô 2,2. Beleza. Falta pouquinho. Só que eu não posso me levantar agora. Porque se eu me levantar, já era. Mas o giga tá bem amigável. Tô até mandando uma amizade pra ele. Embora a gente teve essa batalha aí. Essa lutinha. A gente tá mais de boa. E o Anki aqui tá me defendendo, ó. Obrigado, Anki. Valeu. Parece que os chantesugossauros estão tendo dificuldade ali, ó. Os carnotauros estão meio que do lado dos chantes. Um ameaçou. Agora estão vindo pra cá. Ih, tomara que não venham pra cima de mim. Eu ainda tô aqui, ó. Com um ensagramento. Já vai passar. E o cara gritou. Pra que gritar na minha cara? Desgraça! Pra que gritar na minha cara, velho? E eu vou ter que utilizar a minha visão... O filhotinho ali brincando comigo, né? Que isso? Tá uma loucura aqui, ó. Galera, me desculpe. Mas eu vou ter que utilizar a minha visão noturna. Por favor, fechem os olhos. Aí. É que não dá pra enxergar muito bem. Acredito que vocês devem estar com alguma dificuldade também. Ali na frente tá agora a Teresina se comunicando com os carnotauros. Meu sangramento ainda tá... Ah, passou! Nossa glória! Finalmente! Aí, ó. Vambora! Vamos vazar! Vou sair daqui, velho. Olha o que falou. Aí, aí. Vou aqui pra cima, então. E... Tentar levar esses filhotinhos junto comigo. Me afastar dos carnotauros. Até porque eu tô muito machucado. Não tem como eu descer lá e seguir junto com os outros chants. Eu poderia ser capturado. Bom, então é isso, né? Vamos subindo aqui. E, bom, pessoal. Espero que vocês tenham gostado, se divertido. Por favor, deixe seu like, comentário e se inscreva no canal, caso ainda não seja inscrito. Grande abraço a todos vocês. Tudo de bom. Vou ficar com essa família aqui, deixando tudo gostouro. Né? E é isso aí. Valeu! Não esqueça de deixar o seu likezão. Lembrando que eu tô aqui no Sass, tá bom? Até mais e tchau. Fui. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho